Mas, hoje em dia, o consumidor procura muito, muito, muito conveniência. Não são lojas de conveniência, é coisas convenientes. O que é mais conveniente ter do que o e-commerce? O que é mais conveniente do que o delivery? O que é mais conveniente do que você estar em casa, sentado, você clica, quer dizer, entra num site, pede o que você quer, seja de alimentação, seja de não alimentação, tudo o que você quer, você encontra hoje na internet, nas várias formas, e você recebe aquilo em casa, realmente é muito conveniente. Agora, e o público, o consumidor, está sempre atrás de muita conveniência. Falta tempo, o trânsito é cada vez mais difícil, a locomoção é mais difícil, as pessoas procuram buscar fazer coisas próximas da sua casa, não sair muito, não se locomover muito, não estou falando da pandemia. A pandemia é outra coisa, estou falando do que já estava acontecendo. Tudo isso já estava acontecendo. Então, hoje, tem que se olhar muito, como é que você se torna mais conveniente para o consumidor. E aquilo que eu acho que é fundamental, que sempre para mim foi muito importante, qualquer setor que você esteja, serviços, distribuição, e qualquer um, transformação, olha para o consumidor e tenta pensar como se você fosse o consumidor. Tenta se colocar lá no lado do consumidor. E tenta, inclusive, adivinhar certas coisas que ele não está tendo condição até de decidir exatamente do que ele quer ou do jeito que ele quer. Quanto mais você foca no consumidor, quanto mais você tenta pensar como ele, quanto mais você troca de cadeira, se coloca lá para depois vir para aqui, para o outro lado e tentar atender as suas inspirações, mais você acaba tendo sucesso.